E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo que eu estava querendo fazer faz tempo e agora começou, né? Voltou a fazer calor, alguns dias aí estão bem quentes, né? Hoje, principalmente, que eu tô gravando esse vídeo aqui, quase não consegui secar meu cabelo de tão calor que tá, gente. Então, para refrescar aí nesses dias que já está, graças a Deus, fazendo calor, né? Que dá pra gente levantar da cama com mais energia, porque, gente, no frio eu não consigo nem levantar direito da cama. Acordo, assim, parece que o frio, ele me dá uma lezeira que, tipo assim, eu não funciono direito. Eu acho que todo mundo é assim, a maioria das pessoas, né? Então, o que eu vou falar nesse vídeo aqui pra vocês? Eu vou falar de algumas fragrâncias importadas que você não tem noção. Tem um preço incrível essas fragrâncias e, assim, a qualidade é maravilhosa. Dependendo da marca, né? Eu sempre testo pra ver se o importado barato, tipo, presta, vale o preço. Porque também tem muitas marcas nacionais incríveis aí, que tem qualidade até de importado, né? Então, eu vou falar de alguns importados e nacionais que dá muito frescor, muito bem-estar aí no seu dia a dia. Antes de mais nada, se você arrastar a telinha, aqui embaixo do vídeo você vai ver se inscrever e o sininho de notificações. Você sabe que, caso você me siga, né? Você sabe que eu sempre falo aqui pra vocês a minha total experiência com fragrâncias e com produtos importados nacionais. E se você apertar o sininho de notificações, o YouTube sempre vai te falar quando eu subir vídeos aqui. Porque toda semana tem novidades, eu falo de lançamentos ou de algum produto que eu acabei testando, gostei. E sempre quando eu gosto muito do produto, eu venho falar aqui pra vocês no canal. Primeiro, eu vou falar da marca, do cítrico mais sofisticado que eu já senti na minha vida. Que ele lembra muito o Creed Aventus Feminino. Esse daqui, ele é importado, tá? Só que esse Creed Aventus Feminino, ele é mais caro ainda. Tipo, tá mil e pouco. Aí não tem condições, né? Então, o que acontece? Eu adquiri esse aqui que ele chama Creed Pore Femme, tá? Esse perfume aqui, ele tem um abacaxi e tem uma sensação de esfumaçado incrível que eu nunca senti na minha vida. Um perfume cítrico tão sofisticado quanto esse. Vocês não têm noção, gente. É viciante. Dá vontade de tomar banho, assim, desse perfume. Dá pra você usar até pra ir pra casamento, pra você ter ideia. Então, quer ficar sofisticada e sentir esse geladinho, esse frescor aí, nesses dias que estão fazendo calor, pode apostar nessa fragrância aqui que é incrível. Outra fragrância sensacional é o Colors Blue da Benetton. A Benetton é uma marca importada que tem um custo-benefício incrível, tá? Tipo, cento e pouquinho, sabe? Tipo, é muito barato pra uma marca importada que tem muita qualidade. Gente, eu acho que eu já vou até dar uma borrifadinha aqui nesse daqui também, porque tá um calor hoje. Nossa, é incrível. É na mesma vibe do Light Blue, porém, ele não tem aquela pegada muito limão, tá? Ele tem aquela pegada cítrica mais, assim... Não me lembro, não me recordo se ele tem bergamota na sua composição, mas eu acho que tem. Ele não tem aquela pegada cítrica estilo limão, que é aquela coisa azeda. Ele tem uma pegada cítrica mais estilo bergamota, estilo tangerina, que eu não lembro direito das notas, mas tem mais ou menos esse estilo. Então, o que que acontece? A bergamota, ela traz uma sensação meio adocicada, tá? O limão, ele traz uma sensação meio azeda. Então, eu gosto... Eu, tipo, curto muito mais a bergamota do que o limão siciliano ou o limão, porque eu acho, assim, que fica mais feminina a fragrância, não fica aquela coisa tão azeda. E um dos melhores da minha coleção é o Aqua de Gil Feminino, que, inclusive, eu também vou borrifar aqui. Esse aqui, gente, ele já tem uma pegada mais, assim, aquática, uma coisa, assim, mais leve. Essas outras duas fragrâncias que eu falei aqui pra vocês hoje. Então, essa fragrância aqui é uma fragrância, assim, surreal. Uma fragrância... Gente, sério, não tem nem o que falar de tão incrível que é. Eu já sou apaixonada, né? Eu sou muito apaixonada pela Giorgia Armani. E a Giorgia Armani tem arrasado nos lançamentos, gente. Lançaram o My Way, que ele é mais adocicado, só que ele não é aquele adocicado enjoativo. Ele é um adocicado com uma pegada mais baunilha, mais cremosa. Então, assim, eu sou apaixonada por essa marca. Fica fixa praticamente o dia todinho e é uma marca sensacional pra você usar nesses dias, pra você se sentir mais fresca mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, já aperta aí o sininho de notificações, se inscreva aqui no canal, já me siga lá no Instagram. Todo dia tem novidade, hein, gente? Lá no meu Instagram. Então, me sigam lá. E um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!